Pintando os pés dela, então, então deixa acabar lá, vocês viram, e aí nós vamos surfejar. Dá um abraço. Pronto, 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 pronto. Olha, te mandou longe, mãe. Não quer que abraçar, não. Olha lá, tá só ali caçando coisa pra fazer, ó. Bora, Caio? Vamos. Assistir nossos amigos? Eles mandaram o endereço da escola aqui já. Voltou. Ô, meu Deus do céu. E a caixa assim, tá tomando? As duas, tá ali. As duas? É. Eu vou dar um fim nela. As duas? yn.